E aí, fechou. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui que é o Faleogu, começando mais um futebol aí. Curita, compartilha, se inscreve no canal e é isso aí. Vamos ver se ficou boa aqui, cara. Já vou, povo, chato. Acho que vai dar boa. O que que tá? Perdeu, mano? É o outro pra cá? Ah, é, vai, vai. É o corretivo de verde, não. Ih, 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 ih. Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, tem o corretivo de verde, não. Ah, não, não. Uh. Oi, tio. Vai, vai, vai. Vai lá, o Faleogu. Vai lá, o Faleogu. Vai lá, o Faleogu. Ai, foi o que? Faleogu, Faleogu. É, só tem o que? Faleogu, Faleogu. Então, faleogu. Pô, vai lá, o Faleogu. Porra aí, porra! Aplausos . 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 Tá tudo bom. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.